Namastê Ayur Experience. Vivências em Bem-Estar. Ao conhecimento, ao conhecimento, na voz transmissiva, seja nessa postura, durante a atuação do mantra. Namastê Ayur. 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 o óculos, ficar bem confortável e assumir uma postura que você sempre vai ficar confortável nos próximos momentos. Deixar a mão da mão voltada para cima e tomar consciência para entrar e sair de você. Mais uma vez Inspira Inspira Inspirar desde que os ombros se aproximem das orelhas Vai esperar só de uma vez Mais uma vez Inspira Outra vez Inspira Observe a região do seu levanta Região do trapezo Ombro, as costas e as costas Nesse momento Temos um sentado para entrando e saindo de você Inspira ouvindo o som do sol Expande o abdômen Respirar ouvindo o som do ar Deixe que o peito afunde e o ar sai Sol Sol A consciência do seu corpo Colocar onde ele está A consciência do seu corpo Sol 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 Deixa o momento você é uma coisa só nesse chão Sol 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 Tome a consciência dos sons ao redor. Neste momento, você é uma coisa só. Os sons ao redor. Sol... 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 Depois, vindo a qualquer sensação ou agradável, ou muito... Sol... Espalha a mente, permita que sua mente me aburre, também o seu sustento. Deixe que comece a surgir dentro de você uma situação muito agradável, onde você esteja em uma situação muito agradável, e sempre a temperatura do ambiente, veja se ela está mais fresca, mais quentinha, com uma temperatura normal, com um ambiente. Espalha a mente. Espalha a mente. O que é que é que éwurf hypo de vida? Espalha a mente. Espalha a mente. Olha sua tarefa. Consciência, da umidade nesse local que você está. Veja se ele é um local mais seco ou mais úmido, o que for mais agradável. Respirações suaves e profundas, pelo meu Deus. 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 Fechações suaves e profundas, pelo meu Deus. Veja-se você escuta algum som, qual tipo de som está aí. Veja-se é um local claro, local sombriado. Sol 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 Veja se você é pessoas, ou se há espaço, veja se essas pessoas você conhece, ou são simples, observe a sensação de estar acompanhado com outras pessoas, acompanhado consigomente. Observe o que está acontecendo contigo nessa situação, se você está fazendo algo, ou se você está descansando, se você está pensando em algo, se você está fazendo algo, percebe que te deixa mais espontâneo, apenas deixe que isso seja. Veja se há algo mais importante nessa situação. Seja favorável a estar em harmonia, qualquer coisa que seja, apenas esteja em plena harmonia com a sensação. Seja favorável. Seja favorável. Seja favorável. um static. Um... 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 Suavemente, esqueça a memória, clave de tudo o que for importante. Festa bem-vindos. 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 Tchau. 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 Então, nessa hora é bom a gente conversar um pouco sobre o que cada um sentiu, o porquê dele vai vir agora, onde é que você se viu e tal? No início, quando a gente fez a dinâmica um conceito que é muito importante no Ayurveda é o conceito da sua constituição natural. Isso significa que existe algum lugar que dentro de você tudo parece estar bem, tudo parece estar fluindo de uma maneira harmoniosa. Isso a gente chama da sua pakrut, que é a sua constituição base. É aquele lugar onde tudo está saudável, onde tudo está confortável. E essa constituição ela é, nessa vida, o que te possibilita maior aprendizado. Se você é uma pessoa com uma constituição vata, isso significa que você necessariamente tem uma possibilidade grande de aprender palavras tipo comprometimento, disciplina, estabilidade. Se você está com uma constituição predominantemente pílta, isso significa que você tem uma ótima chance para aprender palavras como disponibilidade, entrega, reverência ao próximo. Se você está em uma constituição eminentemente kaf, significa que você está com todas as condições que te desafiam a aprender algumas palavras tipo austeridade, simplicidade, movimento, coisas desse sentido. Então, dentro do Ayurveda, a gente procura entrar em contato com a nossa constituição para saber, primordialmente, o que é o nosso estado de tranquilidade, independente de qualquer um seja, pouco importa. E a partir desse estado de tranquilidade, aprender o que é a nossa, digamos assim, maior prepensão a sair do trilho e qual é o nosso maior aprendizado aqui nesse momento. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que, durante a prática dessa meditação guiada, sentiu muito que era uma situação onde a temperatura estava mais ou menos morna, assim, quentinha, gostosinha, o ambiente estava mais ou menos seco, tinha gente ao redor, era uma situação, assim, mais no diminutivo e você tinha tranquilidade, pouco movimento, a tua constituição tem grandes chances de ter bastante capa. No outro polo, se você era uma pessoa que procurava uma situação, assim, mais quente mesmo e muito mais úmido, assim, precisava ter bastante umidade, era um calor úmido, como uma floresta, era uma situação onde tinha algum grau de movimento, tinha ar, tinha movimento de pessoas ou movimento de situações e era uma coisa onde, basicamente, apareciam situações leves. Você é uma pessoa com bastante características proeminentes de vata dentro de você. Nessa situação, provavelmente, a necessidade de ter outras pessoas por perto não era uma questão importante, era só situações de dinâmica e movimento. Se você é uma pessoa que sentiu bastante a necessidade de um lugar mais fresco, até frio, até frio, um lugar relativamente mais pro seco, sem grande quantidade de umidade ao redor, com, principalmente, características de estar acontecendo coisas de resolução, fabricação, transformação e muitas cores, muito apelo visual, muito verde, isso provavelmente denota uma característica de constituição preeminentemente pita. Então, o que que a gente quer com isso daqui? A gente quer perceber que no Ayurveda, o ponto fundamental, é a gente estar cada vez mais convivendo com esse locus, com essa sensação. independente do local que a gente esteja vivendo, para além do lugar onde a gente está vivendo, a gente está cada vez mais centrado num conhecimento interno de onde é o nosso local de bem-estar. Então, existem alguns atributos que ajudam muito a nossa natureza se manifestar de uma maneira mais clara. E esses atributos são qual é a temperatura, qual é o grau de umidade, qual é o grau de agitação, de movimento, qual é o grau de companhia ou de isolamento e também quais são os padrões de cores que aparecem. Os padrões de cores mais brilhantes, vermelhos, laranjas, mais quentes, denotam pita, cor do sangue. Os padrões de cores mais frios e mais úmidos, como o branco, de repente azul, talvez até um verde, denotam uma cor mais café, mais aconchegante, mais bebê. E as cores mais amarelo, marrom, cinza, mais escuro, mais preto, são cores mais secas. As de outono são cores mais vadas. Então, esse é um exercício, assim, ilustrativo, para ser feito numa dinâmica de grupo, mas permitir principalmente um olhar interno do Onde é que eu me sinto bem? Eu me sinto bem deitado nessa forma? Eu me sinto em pé? Eu me sinto... Ou seja, tá? Porque isso é o foco da saúde no Ayurveda. Você tem um contato com a sua natureza espontânea, com a sua natureza em estado de harmonia interna, independente de qual que ela seja, tá? Ok? Então... Mais informações, página do Facebook Ayurveda Namastê. Tchau, tchau.